Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, disse Jesus. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Hoje, repetidas vezes, o evangelho fala de produzir frutos para Deus. Os frutos na vida de um cristão não é crescer na vida, ficar rico, ser chefe de muitos funcionários, ser atriz de TV, escrever livros, viajar bastante. Produzir frutos para Deus significa estar unido a Ele pela oração, ser uma pessoa de bem, justa, honesta, coerente, construtora da paz ao seu redor, que ajuda o próximo e tem compaixão de quem sofre.